Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 3 de julho de 2024. Hoje falaremos sobre uma onda de crimes que está acontecendo justamente com a comunidade brasileira no Japão, sendo vítima ou, no caso, réu. A gente tem aí uma série de crimes que foram manchete nos principais jornais do Japão hoje. Então vamos falar de quatro incidentes, não é um, não é dois, não é três, são quatro incidentes, alguns deles que aconteceram meses atrás com atualizações das investigações da polícia. Então, já sabe, para ficar antenado sobre o que acontece, falaremos também de insolação no Japão e outros assuntos, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Todos os dias a gente posta aqui para vocês praticamente, então a retribuição que vocês podem trazer é justamente essa. Combinado? E vamos lá, começando pela primeira notícia em que três estrangeiros, sendo deles um brasileiro, dois peruanos, que foram acusados presos por terem cometido um crime em maio deste ano, especificamente na região de Hiroshima, que nem é tão comum ter brasileiros. Esses três indivíduos, eles acabaram por roubar, pós agressão, uma pulseira avaliada em mais de três milhões de ienes, convertendo por real da mais de cem mil reais, uma pulseira de altíssimo valor agregado. Esse crime, então, aconteceu no dia 25 de maio, por volta das 21 horas e 30 minutos. O homem, um dos três membros dessa quadrilha, estava dirigindo o veículo, foi, no caso, acabou abordando um outro veículo que tinha o passageiro e, obviamente, que estava com a pulseira avaliada em mais de três milhões de ienes, foi abordado mediante agressão, teve esses pertences roubados e, obviamente, o mais importante deles, a pulseira. Então, mais um crime que, obviamente, é bastante preocupante e, olha só, infelizmente, eu sempre tenho que trazer essa informação que parece que tem gente que não entende ou custa entender. Quando você está do lado, principalmente dos familiares que estão diretamente relacionados com a vítima ou com o réu, machuca bastante. Você receber as notícias diretamente em português, com todos os detalhes necessários que aconteceram e foram descritos pela polícia. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Já é tarde, porque o crime foi cometido no dia 25 de maio, ou seja, já passa de um mês. Esse crime já traz nos principais noticiários as informações e carrega o nome de quem? Do brasileiro Luiz Henrique Osato de Jesus, de 31 anos. O nome dele já está marcado nos principais noticiários do Japão, gente. Então, é realmente complicado, principalmente, lidar com esse nível de disposição. Mas, entendam uma coisa, de uma vez por todas. Infelizmente, cometer crime é opcional. Se quiser seguir o caminho mais fácil de ganhar dinheiro, arque com as consequências, responsabilidades civis. Então, existem leis, principalmente no Japão. E, mais ainda, se você for estrangeiro, que você tiver vez permanente, você vai perder, vai acabar pegando uma detenção, pode ser multado aí, num valor extremamente expressivo, e são situações, obviamente, que vão tirar a sua paz até o último dia que você estiver no Japão. Então, você tira a paz de alguém em um momento, só que depois isso acaba voltando para você. Então, pensem muito bem, antes de cometer crimes, porque, assim, a gente não é moralista. A gente nem, de fato, tem esse intuito de ficar querendo educar a comunidade brasileira no Japão. Mas, uma coisa é fato. Onda de crimes já está realmente passando dos limites. E, obviamente, precisa que as coisas mudem. Beleza? Então, primeira informação está dada. A gente vai falar de mais três crimes ainda. Mas, agora, eu vou falar para vocês de algo importante, principalmente para quem está procurando passagens aéreas e já não está mais encontrando. Tem gente que acha, e aí, aqui é um recado importante e diferente dos vídeos anteriores, tem gente que acha que as passagens, por exemplo, saindo do Brasil, custam a mesma coisa que as passagens que você está habituado a comprar saindo do Japão. Então, lamento informá-los. Custa mais de 50% a mais, em média. Para você encontrar uma passagem na faixa de 200 mil ienes, por exemplo, é muito difícil. Principalmente agora que o dólar está batendo 5,60. Sendo que, pouco tempo atrás, ele estava cotado a 4,90. Mais ainda, que o iene agora está a 162 ienes para 1 dólar. Isso reflete direto no valor da passagem aérea. Então, está tudo aumentando, pessoal. Isso também é notícia. Então, tem gente que fica aguardando, deixando para comprar para a última hora. Lamentem informá-los, mas vão pagar bem mais caro. Agora, quer planejar, quer comprar algo para 2025, por exemplo, tem preço bom. Fevereiro, por exemplo, ida e volta tem preço bom. Inclusive, um deles está anunciado aqui. Não tem o que fazer, tem que viajar, por exemplo, somente ida. Já tem um planejamento específico. Então, procure algumas datas a partir agora, do mês de julho, mês de agosto ou setembro, para realmente buscar essa passagem de ida também, numa condição que está muito distante de ser o preço que se pratica no Japão. Mas é algo que é realmente factível ainda. Beleza? Então, para mandar mensagem é muito simples. DDD 119303001, sistema de cotações da GSI, exclusivamente por WhatsApp. Beleza? Agora, a gente vai falar do segundo crime. E é um segundo crime bastante preocupante e, eu diria, bastante superficial até certo ponto, mas poderia ter sido algo gravíssimo. Lembra daquele brasileiro que foi acusado de dirigir um carro de forma imprudente sobre a calçada, no centro de Inagoia, praticamente, atropelando um ciclista, dirigindo um Prius Preto? Pois é. Essas imagens, eu vou repetir aqui para vocês, para que vocês lembrem. Então, ele colidiu, o veículo com a traseira da bicicleta, ou, no caso, quem estava na bicicleta, acabou caindo, teve ferimentos leves. Foi hospitalizado, mas já foi liberado. A situação não é tão preocupante, pelo menos, apesar de tudo o que aconteceu, que poderia ter acontecido. Quando a gente fala do que poderia ter acontecido, é crianças andando na calçada, idosos andando na calçada, pessoas distraídas, que poderiam ter sido atropeladas em cheio por esse ato irresponsável. É por isso que o brasileiro foi convidado pela polícia, na verdade, não é convidado, né? Foi intimado pela polícia a fazer o processo de reconstituição deste crime. Fabiano Guilherme Francisco Kubota é o nome dele. Ele foi preso no dia 28 de junho, juntamente com a brasileira que estava no banco do carona, Emily Kaori Hashino, de 25 anos, de Hamamatsu Shizuoka Ken. Obviamente, a gente não tem a informação do nível de envolvimento dela com, no caso, quem estava dirigindo o carro de forma imprudente, mas o que se tem de informação agora mais apurada é que pode ter acontecido um desentendimento em um caixa eletrônico. E esse desentendimento gerou essa perseguição. Esse é o brasileiro, Fabiano Guilherme Francisco Kubota. Ele, intimado pela polícia, fez o processo de reconstituição do crime, inclusive ali com a bicicleta, a simulação do que aconteceu e, obviamente, explicando o que houve. E, claro, preso desde o meio do mês passado é uma situação bastante complicada. Ele, quem tem carteira de motorista, geralmente nessa faixa de 23 anos, muita gente já tem visto permanente, então a pessoa esquentou a cabeça na loja de conveniência. Pode ter sido até um ato discriminatório, pode ter sido algo justificável, mas os fins não justificam os meios. Então não é porque a pessoa te ofendeu que você vai atropelar ou matar ela. Porque essa não é a justiça que é feita entre os civis. É a justiça que você faz com as suas próprias mãos. E, obviamente, não segue nenhuma diretriz, nenhuma lei específica. Ninguém dá os poderes para que esse indivíduo pegue o veículo e seja, coloque a vida de um monte de gente em risco e atropelhe o ciclista. Não dá, né, gente? Realmente, uma situação lastimável e um ato extremamente impulsivo, né? E que, com certeza, vai tirar o sono dele, da família dele, da Emily, que estava no carro por muitos e muitos anos. Então, pensa bem, antes de entrar num conflito com alguém no trânsito ou com alguém que esteja na rua, porque, sinceramente, não é uma questão de ser japonês, de ser brasileiro, de ser filipino, cambojano. Não importa. Importa o que você vai se expor, principalmente se você for o agressor ou o ofensor. É claro que tem alguns casos, que nem o que a gente vai falar agora, de que o brasileiro foi vítima. E aí é lamentável. Realmente é lamentável. E é uma cena que, obviamente, é extremamente complicada. Então, vamos falar aqui desse caso do cidadão cambojano que foi preso depois de um atropelamento e fuga de um, no caso, uma brasileira já de uma certa idade que foi... Vamos falar aqui, então. O cambojano de 27 anos, ele, Kan Tchangrei, não sei se essa é a pronúncia do camboja, mas esse é o nome que aparece aqui no noticiário, que é residente de Ota, em Gumaquem. Ele foi preso, obviamente, por condição negligente, ele dirigia sem habilitação, violou as leis de trânsito, atropelou, e uma vítima brasileira de 64 anos, que conduzia uma bicicleta na calçada, poderia ter acontecido com o caso do crime anterior, agora está em estado crítico, sem consciência, isso porque o incidente já aconteceu lá em 12 de abril. e olha só que situação. A brasileira se encontra, pelo menos essa notícia, em estado crítico, ainda hospitalizada. Já fazem dois meses e meio do incidente. E isso ainda é o status que foi passado, pelo menos pela imprensa da ANN, um dos principais veículos de comunicação no Japão. realmente é uma situação complicada. E eu vou falar aqui para vocês. E aí, a gente não está expondo ele porque ele é cambojano e deixando de expor outra pessoa porque é brasileira, a gente expõe todos que precisam ser expostos e já estão sendo expostos pela imprensa de uma forma geral. Dirigir sem habilitação é crime. 500 mil ienes de multa, mais detenção. emprestar o carro para alguém que não tem habilitação é crime. 300 mil ienes, mais outras sanções, outros, digamos, problemas administrativos. Você dirigir sem habilitação, cometer um crime é agravante. É outra punição, não é dinheiro. Você é poder ser julgado e condenado a ficar alguns anos na cadeia. E se tiver alcoolizado, piorou mais ainda. Então, essa trinca de dirigir sem habilitação, cometer um crime e estar alcoolizado são três itens que realmente, para muitos, aqui eu vou dizer para vocês, vocês acham que eu pego pesado em alguns momentos e tudo e tal, vocês não têm ideia de como é que essa notícia repercute dentro da comunidade japonesa. É baixaria. É baixaria. Por quê? Porque é um estrangeiro, um estrangeiro que vem, ou seja, de outro país, para vir até o seu país, no caso, no Japão, que traz e recruta mão de obra, por exemplo, traz as pessoas para poder contribuir com a economia, mas não para roubar, não para matar, não para fazer esse tipo de coisa. Acidentes acontecem, mas esse crime poderia ter sido evitado. Bastasse que essa pessoa sem habilitação nem sequer dirigisse, porque ela não tem habilitação e também não tem treinamento, claramente, para isso. Então, é um crime evitável, se é um crime evitável, a incompetência é diretamente de quem comete. Isso não tem nem discussão. E mais um crime, pois é, agora brasileiro réu. A gente teve, no dia 3 de julho, ou seja, a gente tem informações aqui atualizadas, por isso, aprendeu seis jovens, dentre eles, um brasileiro, Ivan Itakura, de 24 anos, desempregado, residente de Nasushiobara, em Totigi, e outros cinco japoneses, ou seja, a quadrilha, para quem acha que a gente traz aqui informação, ah, é só o brasileiro que está exposto. Não, a quadrilha tinha uns seis. Um era brasileiro, cinco eram japoneses. Então, já fica muito claro que o brasileiro não era o único mau elemento. Mas uma coisa não justifica a outra. Então, a gente tem aí o brasileiro Ivan Itakura, que já está sendo aí, respondendo por esse crime de que aconteceu no dia 5 de setembro do ano passado. Eles são acusados de atrair um jovem de 19 anos para o estacionamento em Otauara por volta das 23h30 do dia 5 de setembro quando anelificaram o carro da vítima com o pé de cabra, amarraram suas mãos e torturaram, enfim, fizeram aí realmente uma situação delicada. E por conta disso, agora estão sendo julgados e condenados, obviamente, pelo crime que cometeram. E está sendo investigado e avaliado pela polícia de Itotigi. então, é complicado, né, gente, se envolver em esse tipo de crime emboscado, não é primeiro, não é primeiro o que a gente fala, são vários, todos os crimes que acontecem com brasileiros no Japão passam pelo noticiário aqui atualmente, todos passam. Então, a gente tem as informações de que, acreditem se quiser, não é a primeira vez que acontece esse tipo de crime, a gente já trouxe isso antes, então é lamentável que a gente tem que trazer e ser reticente no que está acontecendo aqui. Então, conteúdo com um pouco mais de profundidade do que o usual. Estamos testando esse novo formato para ver se vocês gostam. Se não gostarem, a gente muda para o anterior, que é um pouco mais dinâmico e também com as notícias, digamos, mais papum, sem detalhamento, sem opiniões, né, que às vezes eu sei que não são aquilo que vocês gostariam de escutar, mas contribuem para a formação, para o conhecimento de muitos. Tenho consciência disso. E vamos lá, alerta de insolação, 16 províncias com dias extremamente quentes, é, está complicado, para quem mora no Japão já sabe, essa época do ano é complicada e está quente para caramba, a umidade relativa do ar está subindo, o que eu estou falando para vocês, dia após dia, a temperatura vai aumentando a partir de agora. Se preparem. E os alertas já estão dados, 16 províncias e as principais já estão nesse alerta, então vamos lá. E aqui a gente teve uma notícia de um barco de pesca taiwanesa que foi levado pela polícia marítima chinesa. Pois é, já existe aí um conflito entre essas nações, principalmente no entendimento do que é certo, do que é contravenção, então Taiwan e China estão se enroscando de uma forma bastante perigosa. A informação que a gente tem por enquanto é essa. Quais são as consequências disso? Que tipo de contravenção que a China acusa Taiwan de cometer? Não temos esses detalhes. Fato é que um não reconhece o domínio do outro ou no caso Taiwan não reconhece o domínio da China e a China não reconhece que Taiwan é independente, ou seja, os territórios são um só, então não existe esse negócio de invasão territorial, mas obviamente existem alguns detalhes que ainda vão ser divulgados em breve. E os bancos finalmente vão começar a emitir as novas notas de ienes, 10 mil ienes, 5 mil ienes, então fiquem atentos porque agora começa a circular e a maior preocupação na verdade são as fraudes. São as fraudes, então toma cuidado na hora de trocar, na hora de receber, receba de banco principalmente receba do seu contratante, mas não receba na rua do troco, porque às vezes pode ser que a nota seja falsa e digamos que a maioria, mesmo a população japonesa, não está preparada para receber dinheiro novo, então realmente é difícil identificar todos os dispositivos de segurança da nota, então realmente é algo que a gente vai precisar ter um certo cuidado para poder se adaptar. E detalhes, uma nota super triste, mas um alerta aqui para a comunidade de uma criança de três anos que acabou saindo sozinha de um apartamento, a gente sabe que no Japão é muito simples, a criança consegue abrir todas as portas, ela acabou caindo no décimo andar, morreu por conta desse motivo, sem prezer direto aqui, cuidado. É uma nota muito triste, não é impossível acontecer, tanto é que aconteceu, no Japão não tem rede de proteção, você mora em andar alto, por exemplo, em prédio, toma cuidado, porque esse tipo de coisa é muito mais frequente do que obviamente gostaríamos que fosse. E detalhes do governador de Okinawa, que já protesta contra o Ministério da Defesa, abuso sexual, diversos abusos são cometidos por soldados norte-americanos, esse é um conflito que parece não ter fim. Os norte-americanos abusam realmente de alguns direitos civis e invadem, obviamente, terrenos que obviamente não são direitos civis e obviamente violam direitos e digamos de outros cidadãos. Então, é uma situação complicada, protestos em Okinawa esperando que mude a situação, que em algum momento a situação mude, que os Estados Unidos sejam mais conscientes e dê controle para que a região também possa se comportar um pouco melhor nesse sentido. E seja no Pantanal, pessoal, a gente está aí acompanhando mais detalhes, a gente vê aí que o centro-oeste está sendo o foco de diversos incêndios e vamos lá, se você que mora no Brasil passa mais atualizações sobre o que está acontecendo porque realmente a situação parece ser bastante preocupante. Essa notícia repercutiu nos principais jornais do Japão. E lembre-se, vocês que estão acompanhando o nosso trabalho e que gostam dos nossos vídeos, não clicaram no like anteriormente, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito e lembre-se, se você estiver buscando oportunidade de emprego no Japão, é descendente japonês da terceira geração, manda mensagem no WhatsApp dd1193330101 WhatsApp da JSAI, melhor agência do mercado, quatro anos, a gente vem falando isso para vocês, quem realmente experimentou, comprovou o serviço que é de primeira. Beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã, todos os dias, se possível, vídeo novo aqui no canal Tudo Sobre Japão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Brasil Tchau.